Cantemos outra vez, em uma voz, em meu poder estás, estreitos nós. Olá, eu sou o Fantasma da Ópera. Estou aqui para convidar você para assistir ao meu musical aqui na cidade de Alfenas, Minas Gerais. Será nos dias 17 e 18 de maio, no Salão Porto Romani. Eu espero você. Venha. Obrigado. Obrigado.